Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui de trouxe mais vídeos Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui de volta com a nossa série D Como seriam os mobs de Minecraft na vida real, galera Seguinte galera, é o episódio 5 dessa série aqui, beleza? Eu já estou um tempo aqui sem trazer pra vocês Então, se vocês querem que ela continue aqui no canal Já vai deixando seu like aí, beleza? Inscreva no canal se ainda não for inscrito Que é muito, mas muito importante mesmo E não esqueça de acompanhar meus outros vídeos, galera Que eu faço aqui no canal, né? Da Sky Royce, de The Walking Craft, tá? Pouca-lip de zumbi e tal E é isso aí, mano Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá Beleza galera, voltei aqui, né? E seguinte pessoal, eu quero lembrar isso aí pra vocês Que alguns mobs que eu vou mostrar pra vocês aqui É uma suposição, tá? De como ele poderia ser na vida real Pode ou não ser assim, beleza? Assim como eu disse nos meus outros vídeos Primeiro mob aqui que eu vou mostrar pra vocês É o Pavorante Creeper, né galera? Um dos mobs mais temidos do Minecraft aqui, né? Eu vou mostrar duas imagens aqui dele No formato realista, galera Caraca, mano As duas imagens estão muito legais E eu creio que vocês vão gostar Vou mostrar primeiro aqui pra vocês agora E olha pessoal, como ele poderia ser, velho Nossa, velho Caraca, mano Olha só Vê se não tá igualzinho, velho Igualzinho mesmo a cara, galera E tal Ele tá assim, meio que no modelo 3D Tá ligado? É aqui Caraca, mano Realmente tá igualzinho Tá bem assustador também Tá com uma cara de mal e tal Enfim Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado do Creeper E agora vamos pra nossa próxima, galera Mano A próxima que eu vou mostrar pra vocês também É do Creeper Só que ele tá bem mais realista ainda Manos Caraca, velho Tá parecendo até ele na vida real Nossa, velho E vocês vão perceber que tá um pouco diferente também, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Olha só, pessoal Nossa posição de como ele poderia ser, velho Caraca Mano, olha só, velho Na real eu não achei que ficou tão parecido com o Creeper não, galera Porque, mano Eu acho que essa imagem que tá realista é demais, velho Não sei, galera Deixem sua opinião aí nos comentários, né? Se vocês acham que ele tá parecido com o Creeper ou não Eu achei que o desenvolvedor dessa imagem Teve uma... É, galera Até que ele teve uma criatividade, ó De como ele poderia ser, ó Aqui, mano Até que ficou legalzinho, tá ligado? Aqui, assim, ó E tals E é isso aí, mano Espero que tenham gostado do Creeper, né? Eu gostei pra caraca Espero que vocês tenham gostado E, mano O próximo mob agora que eu vou mostrar pra vocês É o Zombi, né? Mostra a posição de como poderia ser o Zombi na vida real, né? E realista E é isso aí, mano Agora eu vou mostrar a primeira imagem aqui pra vocês, pessoal Olha só, mano Como ele poderia ser, velho Caraca, mano Eu achei que essa imagem aqui ficou bem engraçada, né? E... Eu não achei que ficou tão assustado, não, galera Eu achei que ficou bem engraçado e tals, né? Ficou parecendo muito com aquele zumbi daquele game também Do game The Walking Dead, né? Quem já jogou conhece, né? E é isso aí, mano Espero que tenham gostado do Zombi também, né? Agora vamos pra nossa próxima, galera O próximo zombi que eu vou mostrar pra vocês Ele tá no formato realista mesmo Tá uma foto da vida real e tals, né? E olha, pessoal Como ele poderia ser na vida real, velho Caraca, mano Na verdade, tá na cara, né, galera? Que é o maluco aqui Que tá fantasiado de zumbi e tals, né? Mas, mano Eu achei que ficou bem legal Ficou bem parecido mesmo, né? E é isso aí, mano Espero que tenham gostado, né? Da exposição de como poderia ser o Zombi na vida real E agora bora pra próxima, mano O próximo que eu vou mostrar pra vocês É o nosso apavorante Enderman, galera Mano Caraca, velho Dá uma olhada no Enderman, mano Vê se não ficou parecido, velho Eu achei que ficou bem daorão O formato do desenho que eles fizeram Esse desenho aqui tá no formato cartoon e tals E, mano, eu achei que ficou bem parecido, né? Espero que vocês tenham gostado também E vamos pra próxima imagem A próxima imagem também é a do nosso querido Enderman E, mano, caraca, velho Ele tá muito assustador Mano, dá uma olhada nessa imagem, velho Caraca, mano Olha o tanto de presa que o bicho tem, velho Meu Deus do céu, mano E olha, velho Ele parece que tá olhando pra gente, né, galera Caraca, mano Dá até medo Mas, enfim, mano Essa foi a suposição de como poderia ser o Enderman Na vida real Ou realista, né? O formato realista e tals E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido também, né? Eu curti pra caramba E agora vamos pro nosso próximo mob, né, galera? O próximo mob que eu vou mostrar pra vocês É o Mob Ghast, né? É uma suposição de como poderia ser o Mob Ghast na vida real Ele tá, assim, num formato realista, né? Num formato cartoon E olha aí, mano Como ele poderia ser, velho Caraca, que da hora Olha só, pessoal Como vocês puderam ver Ele tá bem desenhado aqui no formato cartoon, né? Como vocês podem ver Parece que ele tá chorando e tal Ele tá jogando uma bola de fogo, né? E é isso aí, mano Espero que tenham gostado dele, né? Agora vamos pro nosso próximo O próximo que eu vou mostrar pra vocês também, galera É o do nosso querido Mob Ghast Mas, mano Caraca, pessoal Esse Ghast aqui tá... Não vou falar pra vocês Não tá nada assustador, velho Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Caraca, o Mob Ghast tá até fofinho, galera Ele tá parecendo até aqueles bichinhos de pelúcia Tá ligado? E é isso aí, mano Espero que tenham gostado das suposições Como poderia ser o Ghast na vida real, né? Ele ficou parecendo... As presas dele ficou parecendo mais pata de leão, né? De gato De tigre Algo do tipo assim, mano E é isso aí, mano Espero que tenham gostado, né? E bora pro próximo O próximo mob que eu vou mostrar pra vocês agora É o Zombie Pigman, né? Uma suposição de como poderia ser o Zombie Pigman na vida real E é isso aí, mas agora eu vou mostrar pra vocês, ó Olha só como ele poderia ser, velho Caraca, mano Mano, vê se não tá parecido Nossa, velho Que da hora E foi isso aí, né? Espero que tenham gostado do Zombie Pigman também Agora vamos pra nossa próxima Que também é do Zombie Pigman, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Olha só, mano Caraca, velho Como vocês podem ver Tem um Zombie Pigman aqui na frente, né? Tem outro Zombie Pigman atrás Eu achei que essa imagem ficou bem elaborada E bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado, mano O próximo mob que eu vou mostrar pra vocês agora É o Steve, né, galera? Uma suposição de como poderia ser o Steve na vida real, né? Ou no formato realista, tá ligado? Tem duas imagens aqui No formato cartoon, né? De como ele poderia ser E é isso aí, mano Agora eu vou mostrar a primeira aqui pra vocês Como vocês podem ver Aqui, ó Ele tá com a espada na mão, né? E com uma tocha na mão Eu achei que ficou bem da hora Bem legal, né? Ele no formato assim Cartoon Realista, né? Como poderia ser E é isso aí, mano Agora eu vou mostrar a próxima pra vocês também Que é a do Steve, galera Uma suposição de como ele poderia ser na vida real, né? Como vocês podem ver aqui, ó Ele tá encostado na árvore e tal E eu acho que ficou bem igualzinho Mesmo do... O do Minecraft, né? E é isso aí, manos Agora o próximo mob que eu vou mostrar pra vocês aqui É o Village Eu tenho duas imagens aqui do Village, né? A primeira tá no formato cartoon E a segunda tá no formato realista A segunda tá bem da hora Bem legal Bem realista, né? E eu acho que vocês vão gostar E é isso aí Eu vou mostrar a primeira aqui pra vocês, pessoal Olha só, velho Como é que ele poderia ser na vida real, galera? Como vocês podem ver Ele tá bem esquisito, né? Tá no formato cartoon também Ele parece que tá meio que, sei lá Sofrido, zangado com alguma coisa E é isso aí, galerinha Espero que tenham gostado, tá? Dos suposições de como ele poderia ser na vida real Agora vamos pra nossa próxima Que também é o Village, né, galera? Agora eu vou mostrar o último pra vocês Que é o nosso querido Villager Mano Caraca, velho Vê se não tá parecido Nossa, velho Tem uns detalhes, galera Olha só, velho Caraca Dá pra ver os olhos dele vermelho, velho Olha só Como vocês podem ver Claro, óbvio Ele tá com aquele narigão dele, né? Aquele nariz de Pinóquio, né? E é isso aí, mano Eu achei que essa imagem ficou A mais realista desse top Que eu tô fazendo Eu espero que vocês tenham realmente curtido Agora eu vou mostrar a última imagem Pra vocês aqui Que é a imagem de bônus, né? Vai ser a imagem do zombie Do creepy Do esquerdo, galera Junto E olha, mano Como eles três Poderia ser na vida real, velho Caraca, mano Como vocês podem ver aqui, ó Ficou bem parecido mesmo O mob que eu mais achei realista Aqui foi o zombie, né, galera? Ficou bem... Sei lá, velho Ficou bem elaborado assim E tal, né? Do que o creepy E o esqueleto E foram só essas imagens Acabou, tá? Espero que tenha gostado Se vocês curtiram esse vídeo Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, beleza? Que assim você não perde Os próximos vídeos Que eu vou postar aqui, ok? Quero lembra-los aí também Que tem uma playlist aqui na descrição Com todos os episódios aqui Dessa série, tá? Inclusive esse aqui E também quero recomendar pra vocês Os vídeos que eu faço aqui Da Skyros, beleza? Que o meu inscrito Curte pra caraca Que eu creio que se você For novo inscrito no canal Você vai curtir também, né? E a minha série de The Walking Craft, tá? Que a galera tá curtindo pra caraca Eu tô fazendo a segunda temporada dela E é isso aí, manos Se gostaram desse vídeo Não esqueçam do like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Que é muito importante mesmo Opa, galera! Rapidão! Caso vocês tenham gostado desse vídeo Eu peço que vocês entrem aqui Na minha página do canal Clique em inscrever-se Logo após Clique nesse sininho aqui Bem do lado Quando aparecer essa telinha Clique em Enviar para mim Todas as notificações desse canal Dê o clique E clique em salvar E beleza Assim você será notificado De todos os vídeos aqui Que eu postar aqui no canal E não perderá nenhum Beleza, mano? É isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Tamo junto É nóis Valeu, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!